Música 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 Eu era rede nova e cantava isso Música 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 Quatro horas, dois caixão foram saindo e vagar foram sobrindo na roupa de arpesar. E Jé Caldinho soluçava na janela, onde o sino da cavela não falava de local. Já tá velhinho, lá na beira da estrada, hoje vim de abandonar, já não tem mais morador. Essa casinha tão bonita e tão modesta, já foi um rio de festa, hoje é um brilhante. Não tem mais morador. Aleu!